Oi gente, primeiro vídeo de comprinhas aqui do canal. É um tema que eu gosto muito, eu sempre assisto vídeos de comprinhas e eu quis trazer pra vocês porque como esse mês é mês de saldo e eu fui muitas vezes na Zara nesse mês, eu achei que seria bom mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz lá. Vamos conferir? Começando, na primeira semana do saldo da Zara, eu fiz uma compra, acho que no primeiro dia do saldo, eu fui lá e comprei essa camisa. Básica, assim, listrada. Mãe comprida. Ela tem esses bolsos aqui que eu achei que fica super descolado. Como foi a primeira semana do saldo, eu falei pra vocês que a primeira semana ainda não baixa tanto o valor, mas como são peças assim, que eu sei que como é clássico, sai muito rápido a numeração que eu quero, eu resolvi comprar. E essa eu já usei, eu tirei a etiqueta dela, mas ela foi esse valor aqui, 119. e eu já usei, amei ela, já usei duas vezes e ela é muito gostosa, muito fresquinha. Outra compra que eu fiz, que eu tava precisando muito, que sempre me faz falta, até nos vídeos eu falo pra vocês que peças, tipo, luzinha básica, camisa básica, sempre me faz falta, eu sempre compro calça, compro casaco, e não compro parte de cima, porque eu fico com dó de pagar caro, e daí pago caro em outras peças, mas não tem o que usar por baixo. Aí eu falei, não, dessa vez eu vou comprar, então no salvo eu vou comprar. Eu comprei essa camisa branca, social, ela tem só esse botãozinho de pérola aqui na manga, e aqui eu achei lindo, que ela tem esse tule, bem no busto assim, sabe? Achei ela bem bonita, e eu não usei ela ainda, ela foi 109. Ela era... Não está sem preço, mas ela era 200 reais, porque eu lembro que eu vim em outra camisa igual, só que com o que estava com a etiqueta anterior, era 199. Eu paguei 109, eu achei que não ia valer na pena já, mesmo sendo pela primeira semana de salvo. E quando eu voltei lá esses dias pra fazer no aprovador pra vocês, não tinha mais nenhuma, então foi bom ter comprado essa. Aí essa aqui, eu também fiz no aprovador pra vocês, até tirei foto já com ela, e depois percebi que eu estava com a etiqueta na blusa. Sorte que nas fotos não apareceu. Mas ela é linda, ela tem essa renda, com babadinhos, na gola, no punho. Ela é muito linda, assim, eu achei ela bem chique, e ela era 199, e daí ficou por 119. Eu amei ela, achei linda. Uma que eu também sempre precisava comprar, que eu me enrolava pra comprar uma camisa, assim, social, arrumadinha, não de manga comprida, mas uma clássica, assim. Eu sempre falava, vai, vou comprar. Aí eu comprava, até comprei umas vezes, e troquei, não sei, eu ficava com dó, e trocava por outras coisas. Aí dessa vez também, eu fui lá, porque eu queria usar uma saia midi, e eu falei, ah, eu vou ter que comprar essa bendita dessa camisa. Aí comprei essa, e não me arrependo, ela, ela fica linda com tudo, já usei com calça jeans, já usei com saia midi, até tem looks com ela no meu Instagram, se você não me segue, me siga por lá, porque tem muitos looks legais, e vocês que gostam de ver looks, fique por dentro do meu Instagram, porque é bem legal, eu faço bastante look diferente. Então essa camisa aqui, eu já usei, comprei pra vocês, e ela também foi 119. Aí eu comprei uma calça jeans, que vocês sabem, que eu sou louca em calça jeans, principalmente calça jeans da Zara, é um vício pra mim, eu sempre compro calça jeans lá, eu acho que veste super bem, e sempre tem numeração pequena, como vocês sabem, é difícil pra mim achar calça que vista super bem, que não tenha que ajustar, e as calças da Zara são maravilhosas, eu acho que ficam perfeitas. Então eu comprei essa calça aqui, eu fiz no aprovador pra vocês, com ela também, eu vou deixar aqui um pedacinho do vídeo, pra vocês verem como ela fica no corpo, e também tem look no Instagram com ela, então, se vocês não seguem lá, vocês estão por dentro. Ó, ela assim, ela tem a barrinha dela desfiada, tipo na diagonal, assim, um lado ela é mais curta, outro lado ela é mais comprida, tem esse cinto também, que eu achei super fofo, de metalzinho, e ela era 179, eu paguei 139, não foi uma super diferença, mas, eu queria muito essa calça, e eu não podia perder. E por último, mas não menos importante, o casaco, que eu estava louca, para comprar. Eu estou namorando esse casaco, desde o começo da coleção, desde que lançou ele, eu ia lá na Zara, toda semana, fazendo o aprovador praticamente, eu ia lá, provava esse casaco, e falava, não, tá muito caro, eu não vou comprar. Aí, dor no coração, com medo que não tivesse mais, eu falei, não, vou super entrar no salvo. A primeira semana, que entrou no salvo, que foi o primeiro dia que eu fui lá, eu falei, não, se tiver esse casaco, eu vou comprar. E tinha o meu tamanho, eu fiquei muito feliz, eu falei, não, eu não posso deixar, porque eu sabia que não ia ter mais. Ele é um trench coat, de lã, caramelo, essa cor, super linda, não tinha nenhum casaco dessa cor, e ele é super clássico, super lindo, ele é quentinho, mas ele não é muito pesado, então dá pra usar aqui em Curitiba, e também, se quiser ir viajar, dá pra usar super. Ele era 439, e foi para 279, isso na primeira semana, então, né, às vezes você pode dar sorte, e ter aí nessa cidade, outra numeração, ou a sua numeração, e ainda ter, ele pode ser que tenha abaixado mais, só que eu sei que esse casaco aqui, ele sumiu, das lojas, porque tanto que eu fui lá, na, acho que nem uma semana depois, e não tinha mais nenhum pra contar a história, e tinha essa cor, do meu, tinha um cinza bem clarinho, e um cinza escuro, só que essa cor, eu achei super clássica, eu amei muito. Então, gente, esse foi o vídeo de comprinhas, esses foram só as minhas comprinhas da Zara, eu também fiz outras compras, além da Zara, se vocês quiserem, é, deixem aqui nos comentários, se vocês querem que eu faça vídeos, de outras comprinhas que eu fiz, eu faço bastante vídeo, é, comprinha, é, online também, se vocês se interessarem, eu posso mostrar aqui pra vocês, não se esqueçam de curtir muito esse vídeo, de comentar aqui, qual peça preferida de vocês, de se inscrever no canal, e de acionar o sininho de notificações, beijo, até o próximo vídeo.